Vamos com a Fran Cardoso aqui com notícias pra gente, tá aqui na frente da Ponte dos Arcos, Ponta Aguda, Forstar. O que vai acontecer aí? A ponte vai ser fechada de novo, Fran. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, novamente. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha ao vivo no Balanço Geral. A gente já mostrou no BG que a Ponte dos Arcos vai ser revitalizada, né? E no final de semana passado já começou um serviço de limpeza, mas esse serviço não foi concluído e, portanto, nesse final de semana o trânsito aqui, como você vê fluindo agora, vai ser novamente bloqueado, tanto no sábado como no domingo. Começa às 5 horas da manhã e vai se estender durante todo o dia. Pra você ver aqui a gente tem esses três arcos, né? E a gente vê inclusive muita sujeira ainda. Isso porque a limpeza não foi concluída. É essa limpeza que vai ser realizada, portanto, sábado e domingo de 5 horas da manhã até às 7 horas da noite. A revitalização da Ponte dos Arcos consiste não só no serviço de limpeza, isso é só o começo, porque depois vai ser feita a pintura, vai ser colocado o mobiliário ali na área central, por onde antigamente passava o trem, vão ter floreiras, também bancos e tudo isso, então, investimento de 820 mil reais com recursos próprios da Prefeitura. O objetivo, então, é realmente ter aqui na Ponte dos Arcos um novo espaço de convivência, de lazer, porque hoje ele é só assim, ó, de passagem, né? Mas é realmente pra que as pessoas tenham aqui, principalmente nessa área central, que hoje é inutilizada, uma área realmente pra aproveitar um pouquinho, pra curtir, né? Vai ser um passeio mais arborizado, mais gostoso. Assim a gente espera também, né, Rodrigo? Tchau.